Duplo Expresso 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 falando da época que o voto era no papel, tá? Um ano antes, o Brizola estava eleito. O Brizola estava eleito em 88, em outubro de 88. O Collor começou a ser inflado em junho, pra chegar em junho, julho, agosto, setembro, outubro. Aí falou, depois, 1994. Plano Real foi quando? Junho de 94, também. Dois meses antes, Lula estava eleito também, em 1994. Então, assim, tem muito tempo pra fazer. Basta olhar exemplos históricos. Ai, mas, pesquisa de um ano antes, amigo, amiga. No final, agora, hoje em dia, falava aí a questão, Piero, é. Quem vai escolher quem é candidato também, é importante escolher, escolha não há mais, quem conta o voto, né? Naquela máxima atribuída ao Stalin de que não é importante quem as pessoas votam. O importante é quem conta os votos das pessoas, tá bem? Tem essa questão aí no final, aí no limite e tal. Claro. Pois é. A vaca vai pro brejo e atola até o pescoço, hein? Vamos nessa. É uma parada dura, né? Pro Alex, né? Não é, Alex? Tantas histórias. Nunca perdeu em combate e ela já vai no estrangulamento, tá ligado? Vai ser. A mão pro Manuel Leandro, que sabe líder ao frente em São Paulo. Primeiro por mês no Santos em Santos. Legal! Vamos, Alex! Vale, Alex! A mão é tá virada. Vai perder o caminho do cemitério, a lúria. Toma, toma a cabeça, ela vai pra fora! Legal! Qual o resultado? Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Obrigado.